Por favor, o... ...assume o risco de causar um resultado, que é homicídio doloso. Então, seria tratado pela justiça da mesma forma como se ele tivesse a vontade efetiva de gerar o resultado morte. Mas o inquérito policial foi instaurado desde o momento que ocorreu o crime. Nós estamos dando uma resposta imediata à sociedade, porque foi um crime que gerou uma repercussão. Uma menina de 14 anos, adolescente, numa zona rural, gerou uma repercussão naquele local. E não poderia ficar sem uma resposta à altura. E a 134BP está dando essa resposta hoje, identificando o autor, para que agora as demais provas possam ser produzidas, inquérito concluído e enviado à justiça. E aí